Vamos compartilhar a solidariedade? Nos dias 9 e 10 de novembro, estaremos reunidos aqui no SBT, nos 15 anos do Teleton. Mas essa corrente do bem já começou e você pode ajudar as crianças da AACD. Ligue para 0500-12345-0525 reais. Ou para doar qualquer valor, acesse teletom.org.br. Conto com você. Teleton, 15 anos, dias 9 e 10 de novembro, no SBT. Teleton, 15 anos, dias 9 e 10 de novembro.